Galera do canal, tudo bem com vocês aí? Obrigado aí pelos inscritos aí, hoje eu tô aqui mostrando essa faca artesanal dos Justino Facas Artesanais, me deu de presente aí, ó Olha que belo modelo, olha aqui Olha, roxinha, isso aqui é coisa pro resto da vida, muito obrigado aí meu amigo Olha isso aí, vou testar o poder de corte dela aí pra vocês aí, olha aqui Olha aqui que faca, eu já bati ela num touco ali, já arranquei minhoca, já arrumei peixe, faca boa, viu galera, ó As forte, corta até caber do braço, tá vendo? Vou testar ela aqui pra vocês verem, ó Olha aqui galera, olha o poder de corte dessa faca Tá aprovada, testada, vai pra você ver Boa não é galera, vai pra você ver, olha aqui Eu vou deixar o número de telefone dele aí no vídeo aí Pode chamar que o cara é gente fina, preço bom Coisa que dura o resto da vida, você que é pescador aí Precisa de uma faca dessa aqui, ó Eu não descolo da minha não, beleza? Até aí sim, muito obrigado meu amigo